A paz do Senhor Jesus Cristo aos meus irmãos e às minhas irmãs. Hoje, 27 de setembro de 2020, lição de número 13, que tem como tema Perseguido, mas não derrotado. O textuário nos diz Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Salmo 56, versículo 4 Verdade aplicada, uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Os objetivos da lição, mostrar que Deus sempre nos socorre, apresentar a grandeza da chamada de Paulo, explicar que as crises são passageiras. Os textos de referência se encontram em 2 Coríntios, capítulo 11, apenas os versículos 24, 25, 26, 27 e 30. A introdução, nesta lição veremos como Paulo foi um propagador do Evangelho e como Cristo lhe deu forças para enfrentar as prisões, açoites e perseguições. Apesar de tanto sofrimento, Paulo não abriu mão de sua caminhada cristã. Os textos de referência agora vamos ler, versículo 24 Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites, menos um. Versículo 25 Versículo 26 Versículo 26 Versículo 27 Versículo 30 Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de Ti, meu Deus, eu me coloco nesta manhã, juntamente com os irmãos e as irmãs, para louvar e exaltar o Teu Santo e Poderoso nome, aprender de Ti, Pai, da Tua Palavra, que os nossos corações estejam abertos, sensíveis a ouvir a Tua voz. Peço também nesta manhã, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos amparar, venha nos fortalecer e que a Sua igreja venha a avançar, Senhor, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às dificuldades, Pai. Nos ajuda. É o que nós pedimos nesta manhã e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Tópico 1, um chamado em meio às perseguições. O apóstolo Paulo nos deixou como legado uma biografia admirada por muitos, um homem sempre disposto a realizar a obra de Deus com excelência. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, nos fala bem sobre esta consciência do apóstolo Paulo. Ele nos diz, no versículo 15, Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer e me chamou pela Sua graça, aprove revelar Seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Subtópico 1.1 Uma transformação milagrosa O chamado de Jesus a Paulo no caminho de Damasco pôs fim a toda a perseguição praticada por Paulo ao cristianismo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 1, nos diz assim, E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. O diácono Estevão foi apedrejado até a morte por pregar a palavra de Jesus, por pregar o Evangelho. E neste mesmo dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, aí, dá-se o chamado de Saulo, a conversão dele. Saulo, lá em Atos, capítulo 9, diz que a igreja do Senhor ainda respirava ameaças de morte por causa da perseguição de Saulo. Saulo, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. E seguindo ele estrada fora, aproximasse de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou Quem és tu, Senhor? E a resposta foi Eu sou Jesus a quem tu percebes. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E diz a palavra do Senhor que Saulo, ele ficou três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então, aquele que era perseguidor, passou a ser agora perseguido. Porque Paulo, quando ele aceitou a Jesus, quando ele se converteu, lá em Gálatas, capítulo 1, 23, os próprios judeus falavam, Aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Ou seja, eu falei judeus, mas os gentios, aqueles que eram, eram gentios, eram judeus convertidos. E Paulo, ou Saulo, ele passou agora a ser perseguido por causa da sua fé em Cristo Jesus. Que coisa linda! Coisa linda mesmo é saber que o apóstolo Paulo, em meio às perseguições, em meio às dificuldades que ele teve como servo do Senhor, ele não desistiu. Mesmo em meio ao seu sofrimento, mesmo tendo as marcas no seu corpo, por amor à palavra, por zelo à palavra do Senhor, por zelo à obra do Senhor. Ele não desanimou, ele não desistiu de viver o perfeito caráter de Cristo em meio à sociedade. Ainda dentro do subtópico 1.1, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu descobri, que eu achei interessante compartilhar com vocês, é relacionado ao apóstolo Paulo ser chamado de Saulo também, ou Saulo também ser chamado de Paulo. Então eu gostaria que vocês depois dessem uma olhadinha lá em Atos, capítulo 13, no versículo 9. Então, o que que acontece? alguns, eu já ouviu algumas pessoas ao pregar, falar que Saulo foi transformado em um Paulo, que é que após a conversão, Saulo passou a ser chamado de Paulo. Mas, segundo aqui, vocês entenderam bem aí no capítulo 13 de Atos, que o nome dele também era Paulo. Isso era muito comum entre um judeu. Os judeus, geralmente, eles tinham dois nomes diferentes. E isso se dava também porque Saulo, ele tinha uma cidadania romana. Então, Saulo era o seu nome hebraico. Enquanto a Bíblia retrata a relação do apóstolo com os judeus, o nome não mudou por causa da conversão. Saulo não virou Paulo, mas que ambos os nomes eram empregados em situações e contextos diferentes. E quando Paulo, né, quando Saulo, ele começou a pregar para os gentios, ele usava o seu nome de Paulo. Ficou, assim, esclarecido para os irmãos. Eu achei muito interessante. Por isso que eu quis compartilhar com vocês essa situação. Subtópico 1.2 Sua missão era maior do que a sua dor. O apóstolo Paulo é um exemplo de obreiro que cumpre sua missão, mesmo num contexto de perseguição e desprezo. Jesus disse por diversas vezes que nossa caminhada neste mundo não seria fácil. Em João 16, versículo 33, a palavra do Senhor nos diz, Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. A vida de Paulo nos ensina que ser cristão, irmãos, não é brincadeira. O apóstolo Paulo, ele sofreu bastante. No entanto, ele não desistiu de sua missão. A missão de Paulo não permitia que ele recuasse de seus propósitos. O apóstolo Paulo nos faz ver que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais gozamos de seus privilégios. A única vontade de Paulo era fazer a vontade de Deus. Subtópico 1.3 A luz brilhou nas trevas. O que é verdadeiramente surpreendente na chamada de Paulo é a sua entrega incondicional ao Senhor. Devemos ter em mente que Saulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele colocava suas ideias em prática sem poupar energia, tempo ou dinheiro. Antes, porém, é mistério dizer que Paulo pertencia à famosa seita dos fariseus. Embora, queridos, os fariseus fossem os mais populares e de maior influência entre os judeus, esses dois grupos se rivalizavam, mas uniram-se para matar Jesus e agora para perseguir a igreja. E o apóstolo Paulo era esse instrumento usado para assolar a igreja do Senhor, para entrar dentro das casas, para prender homens e mulheres e castigá-los com quarentena, com surra de varas. Mas, em meio às trevas, brilhou a luz. Jesus, ele entrou na vida de Paulo e transformou a vida dele de tal maneira que agora, Paulo, ele era diferente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Em Lucas, capítulo 5, versículo 32, Jesus diz, não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento. porque na cabeça dos fariseus, dos escribas, dos fariseus, os gentios não tinham direito à salvação. Quando Jesus sentava com os publicanos e os pecadores, os fariseus, eles criticavam Jesus por essa atitude. mas Jesus veio para estes e os fariseus se achando justos, entre aspas, continuavam continuavam sem salvação. Continuavam ali no seu entendimento achando que não precisavam de salvação. Mas Jesus falou que aquele que tinha necessidade de vir até ele iria vir através do arrependimento, através de entregar a sua vida para Jesus. Lá em Mateus 3, versículo 2, João Batista já pregava, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós como servos do Senhor tenhamos esse entendimento que agora somos novas criaturas. Tudo se fez novo na nossa vida. Até mesmo o fato de nós até mesmo o fato de nós sofrermos calúnias, perseguições, nós devemos continuar firmes até aquele grande dia no qual Jesus virá buscar a sua igreja amada. Tópico 2 Socorro em Tempo de Crise Momento de crise e solidão Deus enviou Barnabé para socorrer Paulo. Quando precisamos de ajuda Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. E por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo Saulo se converteu e após a sua conversão ele tentou se aproximar da igreja de Jesus em Jerusalém mas não conseguiu porque ninguém acreditava nele afinal ele foi anteriormente um perseguidor extremamente cruel dos cristãos. Então foi nesta ocasião que Deus utilizou Barnabé como peça-chave para integrar Paulo naquela igreja. Tem pessoas queridos que insistem em lembrar o seu passado mas Barnabé ele era generoso ele era um intercessor ele dava bom testemunho ele tinha o dom de discernimento e assim reconheceu o que era verdadeiro em Paulo ele conheceu que Paulo fora transformado e creu que de fato Deus havia encontrado Paulo aleluia louvado seja o nome do Senhor as pessoas fecharam a porta e o coração para Paulo elas até falavam de Paulo citavam Paulo mas elas não queriam olhar no rosto de Paulo não queriam contato com Paulo porque elas não acreditavam que Deus havia mudado Paulo que Paulo havia sido transformado e agora ele era uma nova criatura em Cristo Jesus Deus queridos ele usa pessoas para nos ajudar Deus ele ele coloca pessoas para nos ajudar no início da nossa caminhada em nossas dificuldades ele sempre vai levantar alguém com desejo de nos ajudar em Efésios capítulo 4 versículo 2 a palavra do Senhor nos ensina e nos exorta sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes suportando uns aos outros com amor subtópico 2.1 crise política a perseguição tem acompanhado a história da igreja desde sua fundação a igreja primitiva enfrentou diversas perseguições que ocasionaram a morte de muitos cristãos o o o rei Herodes Agripa I o neto de Herodes o grande começou a atacar os cristãos especialmente seus líderes esse início da perseguição contra os cristãos tinha propósitos tanto religiosos quanto políticos Herodes teve a precaução de preservar os costumes judaicos tornando-se assim popular entre eles a fim de obter e manter seu apoio Herodes decapitou Tiago filho de Zebedeu e irmão de João em seguida prendeu Pedro mas adiou a sua execução para depois da festa da Páscoa mas a igreja do Senhor estava orando em todo o tempo orando pela vida de Pedro orando pela vida dos líderes da igreja do Senhor e as portas do inferno que diz elas não podem prevalecer contra o povo do Senhor as portas do inferno não podem prevalecer contra uma igreja que ora que busca aleluia louvada e exaltada seja o nome do Senhor e aquele homem Herodes estava perseguindo a igreja do Senhor porque ele falava que aqueles discípulos aqueles homens de Deus estavam propagando costumes que eles não podiam receber e nem aceitar porque eles eram romanos aleluia mas a igreja não desanimou quanto mais a igreja do Senhor era perseguida mais a igreja do Senhor avançava sobre ali naquele lugar irmãos a igreja do Senhor ela sempre é vitoriosa subtópico 2.2 crise econômica a crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode viver essa pandemia que se alastrou pelo planeta recentemente trouxe sérias consequências para o Brasil e para o mundo também no período da igreja primitiva existiam milhares de pobres milhares de pessoas necessitadas que eram amparados pelos cristãos vocês forem ler lá em Atos capítulo 4 versículo 34 35 nos diz pois nenhum necessitado havia entre eles por quantos que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam os valores correspondentes depositavam aos pés dos apóstolos e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade aleluia existe uma falta de coerência irmão muito grande por parte de alguns cristãos sobre a hora certa de socorrer os mais necessitados carregado de certeza podemos dizer que para ofertarmos precisamos antes de tudo estar com os nossos corações abertos para a obra de Deus podemos aprender muito sobre contribuições voluntárias com a igreja da Macedônia esta igreja mesmo passando por um momento de aperto se propôs a socorrer os mais humildes era uma atitude fabulosa dessa igreja em ajudar os santos do primeiro século esta igreja estava precisando de ajuda e resolveu ajudar não espere a crise chegar para você ajudar alguém não espere momento difícil chegar para você ajudar alguém faça hoje faça agora tem sempre alguém do nosso lado precisando de uma ajuda ajuda financeira ajuda espiritual necessitada de uma palavra de um socorro e qual de nós se dispõe a ajudar essas pessoas qual de nós se dispõe a conversar com essas pessoas aleluia louvado seja o nome do Senhor glórias a Deus subtópico 2.3 crise espiritual as heresias estavam presentes na igreja fazendo mal a muitos em 2 Pedro capítulo 2 versículo 1 é a palavra do Senhor nos ensina sobre os falsos mestres sobre seu caráter obras e justo castigo assim como no meio do povo surgiram falsos profetas assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição provavelmente Pedro ele estava respondendo as acusações feitas por falsos mestres estavam insinuando sobre a confiabilidade da mensagem cristã a acusação dos mestres era que os apóstolos estariam criando mitos sobre Jesus então o apóstolo Pedro ele reagiu dizendo que ele era testemunha ocular da mensagem do poder e da glória de Jesus ainda hoje irmãos nós vamos encontrar pessoas que não acreditam em Jesus pessoas que não acreditam no poder de Deus e essas pessoas vão tentar nos colocar dúvida no nosso coração vai tentar nos tirar da presença do Senhor pregando coisas que são mentiras tentando nos afastar da presença do Senhor por isso que é importante nós estarmos sempre em oração sempre alicerçados na palavra do Senhor lendo a palavra pedindo orientação do Espírito Santo buscando sabedoria porque hoje não é diferente nós temos visto muitos falsos profetas temos visto pessoas que querem adorar mais a criatura do que o Criador só buscam a Jesus só buscam a Deus quando precisam de algo mas depois que recebem a bênção essas pessoas nunca mais voltam nunca mais voltam para a casa do Senhor porque estavam interessadas em em bens materiais em coisas materiais coisas que não trazem salvação tópico 3 a provisão de Deus em tempos difíceis temos um Deus que supri todas as nossas necessidades assim como cuidou do povo de Israel no deserto Deus cuidou de igual modo de Paulo estamos vivendo irmãos na atualidade com a realidade das mudanças mudanças culturais mudanças sociais e essas mudanças elas acabam ameaçando a nossa fé ameaçando os princípios e os valores que sempre nortearam a igreja de Cristo na terra entretanto para esses tempos o Deus de toda provisão ele não abandonou a sua igreja Deus nunca abandonou o seu povo subtópico 3.1 devemos confiar no Senhor devemos ser dependentes do Senhor em tudo que fazemos Mateus capítulo 6 versículo 34 palavra do Senhor nos ensina portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã entrará os seus cuidados basta audir o seu próprio mal Paulo foi atormentado e preso juntamente com Silas por expulsar de uma jovem um espírito de adivinhação que dava grande lucro aos seus senhores Atos 16 versículo 18 ao 20 contudo em meio a crise Paulo não perdeu o ânimo e juntamente com Silas não abriu mão de louvar ao Senhor as circunstâncias não os impediram de ser uma benção mesmo na prisão aleluia glórias a Deus quantos de nós às vezes estamos passando por situações semelhantes ao de Paulo estamos sendo perseguidos estamos sendo muitas vezes humilhados passando por situações difíceis como tem sido nos dias atuais mas mesmo assim não deixamos de adorar o Senhor não deixamos de louvar ao Senhor de buscar a Deus em oração confiando que o nosso Deus ele é poderoso aleluia o nosso Deus tem poder para quebrar as correntes para quebrar os grilhões que nos aprisionam e nós devemos ter em mente que o Senhor ele quer nos usar como instrumento para levar a palavra dele a outras pessoas mesmo em meio às dores mesmo em meio às aflições tem pessoas lá fora no mundo que está precisando de nós para sermos instrumentos de Deus para salvação para trazer libertação aos cativos e oprimidos subtópico 3.2 nada pode nos separar do amor de Cristo a vida do apóstolo Paulo nos faz ver seu sofrimento constante por onde passava prisões espancamentos apedrejamentos naufrágio emboscadas roubos insônia fome perseguição solidão doença desidratação entre outros ainda assim Paulo não desistiu de servir a Deus em toda sua caminhada cristã ele testemunha que era movido continuamente pelo pleno reconhecimento do imensurável amor de Cristo ao morrer por todos nós se louvarmos a Deus em meio as nossas crises assim como fez Paulo deixaremos de ser pessoas tristes e amarguradas Galatas capítulo 2 versículo 20 Paulo irmãos ele poderia ter tantos motivos para reclamar para murmurar mas ao invés de reclamar ao invés de murmurar Paulo resolveu adorar resolveu glorificar o nome do Senhor por isso que é importante irmão na nossa caminhada cristã nós adorarmos ao Senhor sermos mais gratos estamos de pé estamos respirando estamos com vida se você for dentro de um hospital você vai ver tantas pessoas sofrendo tantas pessoas padecendo dores e nós estamos aqui do lado de fora estamos no conforto dos nossos lares então vamos parar de reclamar e vamos agradecer mais ao Senhor palavra do Senhor em Romanos 8 39 nos diz que nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor aleluias louvado seja o nome do Senhor glórias a Deus subtópico 3.3 não deixe o medo destruir seus sonhos o medo é uma expressão emocional própria do ser humano Paulo não se deixou levar por motivos infundados para realizar a obra de Deus ele não temia o que ele poderia fazer o homem Atos capítulo 21 versículo 13 devemos ter em mente que o medo em demasia impede as bênçãos lá em Atos capítulo 21 versículo 10 começando no versículo 7 mas eu vou ler do 10 até o 13 que fala que Paulo foi levado para a Cesareia e demorando-nos ali alguns dias desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo e vindo ter conosco tomando o cinto de Paulo ligando com ele os próprios pés e mãos declarou isto diz o Espírito Santo assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios quando ouvimos estas palavras tanto nós fomos daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém então ele respondeu que fazeis chorando e quebrantando meu coração pois estou pronto não só para ser preso mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus que coisa linda irmãos quando eu li essa passagem aqui de Atos que maravilha Paulo foi abandonado foi acorrentado mas destemido Paulo permaneceu forte até o último dia da sua vida ele descreveu com mais profundo sentimento desde a sua eterna saudação até a sua despedida característicamente graciosa palavra do Senhor em Isaías 41 10 ela nos ensina não temas pois que estou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça então não temos que temer irmãos não temos que temer aquele que que está na presença do Senhor que tem o Deus como refúgio como fortaleza não tem nada a que temer aleluia glória a Deus o amor de Deus está sempre disponível e não há nada que possa nos afastar desse amor palavra do Senhor nos ensina que o verdadeiro amor ele lança fora todo o medo irmãos e para nós concluirmos essa lição de hoje com vistas a uma melhor compreensão há que se dizer que os dias de Paulo não eram melhores do que os dias de hoje mas podemos afirmar que Paulo superou as suas crises buscando refúgio em Deus devemos de igual modo possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor aleluia glória a Deus então irmãos até nosso próximo trimestre agora nós iremos iniciar um próximo trimestre essa foi a última lição da revista no próximo domingo já estaremos iniciando com uma nova lição louvado seja o nome do Senhor fiquem na paz do Senhor tenham um domingo abençoado eu vou ver o tema da próxima lição e depois eu vou colocar aqui para vocês vou colocar lá no grupo do WhatsApp para vocês tá bom? fiquem na paz do Senhor Jesus Oh Pai eu queria tanto ver o meu Senhor descer vindo me encontrar eu posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul onde nem sul nem norte existirá e em meio a lágrimas sorrisos de alegria e de prazer eu que era cego agora posso ver contemplar 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 enfim por isso eu canto glória 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 ao autor da minha fé glória 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 ao autor da minha fé Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir o encontro triunfal Rever amigos que Um dia em Cristo foram feitos meus irmãos E agora sim podemos dar as mãos Pois temos todos um, somente um, um só Senhor E eis o consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto sim naquela cruz Voltará, voltará enfim Por isso eu canto glória 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 ao anto da minha fé Glória Glória ao anto da minha fé Glória ao Senhor 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 Glória ao Senhor